Olha, não sou eu rapaziada, uma esquerda ainda pintando. Boa tarde Jovem. Boa tarde. Traduz pra mim. Consegue ler? Não. Não? R.E.S.K. Salve, salve. Buenos dias para nós. Novamente aqui em Blumenau. E tô olhando pra esse espacinho aqui ó. Esses dois espaços, vou fazer um R.E. aqui e um SK aqui. Esperar aí a montoeira e dale. Moito, fui embora. Não, não. Eleve. Tchauam. Como diz a miro? Cuatro. Tchauam. Tre não deu primeiro primeiro primeiro. Antes... Às contores eu vou levar aquele quando... Seira tentar estar dia em maio. Ahbreak. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Cheio de coisa aqui, né? Tudo jogado no chão, mas não muito. Agora já tá mais novinha. E bem na cabeçada aqui também, de um trevinho entre duas sinaleiras. O complicado é que a polícia é ali na frente, mas 15 minutinhos aí vai suave. Solzinho agora, dá pra fazer tranquilo. Vou começar traçando com um mais clarinho pra não chamar muita atenção. Não fica uma coisa tão agressiva, né? Vou dando várias dicas aí, né? De coisas que eu utilizo no meu dia a dia, né? Tchau. 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 que vai dar para poder passar uma base em tudo. Esse barulho da sinaleira aqui. Eu vou ter que deixar mais marcado mesmo para ter certeza que eu vou preencher tudo. Agora traçar tudo. Eu vou ter que deixar mais marcado. Eu vou ter que deixar mais marcado. Eu vou ter que deixar mais marcado. Eu vou passar um branquinho de leve com o Lego Cap. Bem certinho. Boa tarde, Jovem. Boa tarde. Traduz para mim. Consegue ler? Não. Não? Isso. R.E.S.K. É um E minúsculo aqui. Sabe? Tipo o E minúsculo assim. Isso é o que quer dizer isso? É umas letras aleatórias que eu escolhi para poder explorar o grafite. Que é as cores, fazer texturas diferentes, tipografias diferentes. Não, eu criei realmente para poder explorar tipo a tipografia dessa maneira, sabe? Porque é um estudo de letra, né? É tipo uma pessoa que realmente estuda tipografia, estuda as letras e vai com a base desse estudo aplicando, aplicando de formas diferentes. Mas o teu lance é a letra. É, eu gosto mais de letra, mas eu faço desenhos, faço explore de tudo, assim. Mas o que eu mais gosto de fazer é a letra. Entendi. Legal? Bacana. Valeu, obrigado, até mais. Feito. Tchau. É isso. Meião da cidade. Tá um flow legal. É isso. O diazão tá acabando. Fazer uma trouxinha aqui. Deixar o material aí. Eu já tenho um vídeo pintando um ponto de ônibus até, por coincidência. Aqui é do lado, né? Do ponto de ônibus. Mas mais lá pra frente, que apareceu uma polícia pra conversar comigo. Deixar o material. 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 É, não vou precisar abrir o outro zoo. Vai ficar no mesmo efeito e tá bem redondinho o cap, então vai dar boa. Vamos lá. 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 Vamos ver o que tem aí, não fica abandonado Ah, tem alguma rapaziada aí talvez Tem algumas coisinhas organizadas Mas tem umas paredinhas boas pra pintar ainda Tem umas paredes pra fazer um trabalho de boa se quiser Vai ser legal também Olha os escorridas De alguma coisa estourada ali Nossa, que pesado Ó, não sou eu rapaziada Uma esquerda ainda pintando Vou fazer de boinha agora de dia mesmo Pegar essa comecinha ali do muro É, tem uma parada que não tem como entender nada Então dá pra, dá pra passar Aqui ó Vem pra ver Mas aqui não tá nem um pouco legível Dá até pra encaixar um pouco nessa Nessa placa Ou só aqui na real Certinho Pode ser um azulzinho mais escuro nessa aqui Ó, acho que eu posso fazer com esses dois tons aqui Pra matar que tão mais feinhos Fazer um degradê entre os dois Vai ficar meio chiclete O estilo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá. Ah, ficou legalzinho. Dá pra aumentar um pouco aqui depois. Diferente assim. Hum. 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 Agora o contorninho Já dá outra cara, né? Agora o contorninho Agora o contorninho Agora o contorninho Tudo encaixado Só o S acabou entrando junto Aqui ele acabou ficando sozinho Mas junto com o K Ficou tipo R, E, S, K 12 Encaixa também E aí, C, 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 F, F, M, D, E, S, G, D, E, S, C, E, S, F... Obrigado.